Raimundo. Bom dia, como é que você tá, menino? Graças a Deus, muito bem, e o senhor? Tô bem, graças a Deus. Como é que eu vou tá mal, né? Como é que não tem como, né? Você tá em paz, né? Tô em paz, saúde. É isso. Principalmente você poder olhar pra tua conta e tá azul. Isso é o mais importante, né? Mais importante. É isso. Mas o dinheiro não é meu. É isso. É da obra. O dinheiro é da obra. Isso é muito importante. Nada é meu ali, rapaz. Nada é seu, nada é seu. Mas uma pergunta, só assenta até pro pastor pra tirar uma dúvida. Tá em que nome na conta? Nome, assim. Se não é seu. Tá na razão social da igreja, né? Não, meu. Não, peraí. Meu nome. Você falou que não era seu. Não, mas não é meu. Pra, 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 pra efeito, não é meu. Quer dizer, se o diácono falar o pastor precisa reformar o teto da igreja. Se vira. Ah, mas aí eu faço um mutirão, né? Faz um mutirão. Ah, sim, claro, claro. Faz um mutirão. Aí eu faço um mutirão. Eu pego essa plateia linda, esse pessoal bonito. Eu só vou pedir, ó. Desliga o microfone. Desliga lá rapidinho, gente. Ô, Diácono, já vai. Desliga o microfone que o pessoal não ouvi. Desliga lá. Eu não falei pra colocar as novinhas na frente? Ó essas velhas carcundas aí. Que que é aquilo ali? Que que é isso? Hã? Parece quando eu fui no Egito, ó. Que que é aquela ali? Cleópatra? Não, a múmia da Cleópatra, né? Com uma boa, né? Vou colocar as novinhas na frente, ué? Vai lá resolver isso. Liga o microfone. Bom dia, João! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Raimundo. Do nas costas, velho. Mentira. Só vê isso aí. É muito trabalho, né? Trabalho. É muita obra, né? Então construíram mais um templo, né? Mentira. Ah, que legal, hein? E a gente tá colocando a mão na massa, né? Sim, sim. Isso que é importante. O senhor, eu imagino que esteja ajudando a subir parede, né? A rebocar, a pintar também as dependências da igreja. Não? Não, isso aí tem quem faça. Eu não, não. Eu tô falando que colocar a mão na massa que a gente... Eu, 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 eu não sei se você sabe. Eu sou chefe de cozinha, né? Mentira. É, então eu faço um espaguete, eu faço um... Pega um molho branco, eu faço uma massa pro pessoal. Ah, essa massa que você tem. Você achou que era o quê? Não sei, eu não sei. Mas tem trabalhado muito, ô, Pastor Raimundo? Bastante, viu? É mesmo. Bastante? Pai do céu, eu estive na Indonésia. Rapaz, olha aí, tá vendo? É isso aí que eu quero. É isso aí, porque tem muitos, viu, Pastor Raimundo? Vai lá, eu vou fazer uma campanha lá em Orlando. Não, eu vou, tô em campanha em Orlando. Ai, pelo amor de Deus, né? Foi pra Indonésia, aquele lugar feio, aquela água limpa. Sabe aquele mar sujo, aquela água transparente? E aí só que me sacrificaram, viu? É mesmo. Eu tenho que sentir na pele, eu tenho que... Eu tenho que sentir que é pra valorizar e passar o testemunho, né? Exatamente. E, mais importante, você andar com os pobres. Sabe? Andei. Olha aí, gente! É um exemplo, é um exemplo. Andando com aqueles que não tem o que comer, não tem o que vestir. Posso falar uma coisa? Eu falei, rapaz do céu, coitado do cara. Eu cheguei, tava na Indonésia, eu fiquei num bangalô. Aqueles que você vai andando num trilhozinho de madeira e sai no mar. Já vi uns tiktok assim. Então, você vai andando, rapaz, o trilho é no mar. Olha aí. E o bangalô fica dentro da água. Só pra você ter uma ideia, o piso é de vidro. Você ficou olhando o mar embaixo, você ficou olhando... Eu fiquei... Olha, o que eu vi de Nemo! Mano, é caro esses bangalô aí? Ah, é caro? Ei! Não é, não? Pra quem? Pra você, não sei. Não sei, pra mim é. Eu já vi os preços aí. Não, eu não gasta nada. Porque nada é seu, né? O dinheiro não é meu? Tá na minha conta aí, mas não é meu. Então eu... Mas e o que acontece, rapaz? Eu só andei com o mendigo. O que tinha de mendigo do meu lado? Rapaz do céu, eu vou falar pra mim. Eu com... Assim, porque não é meu também, né? Sim. Eu com iate. Lindo, maravilhoso. Um iate com L. Peraí, um iate? É, mas não é meu não, rapaz. Tá, eu sei que é da igreja, né? É da igreja. É meu não. Não é seu. Não. Tem meu nome? Tem. Não é pra ninguém roubar. Pra eu olhar de longe e falar... Rapaz, deixa eu te falar. E meu iate, Dinho, olha. L. Tá. Tá. Quadra de beat tênis. Tá. Piscina pra 100 metros rasos. Tá? Tá. Tinha sauna, essas coisas aí. Do meu lado, só mendigo. Do meu lado. Os iates do cara não tinha nem aliponto. Só mendigo. Só mendigo. Eu ria. Você ria, tá? Na casa do senhor não existe satanás. Show satanás. Show satanás. Show satanás. Posso falar? Pode falar. Na casa do senhor não existe satanás. Show satanás. E a aprovação que eu passei? Quase que eu não venho falar aqui pra você. Pastor, me conta. Sabe por quê? Porque quando você fala de uma aprovação, você inspira outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Verdade. Então você pode contar. Eu falei pra você que tava no bangalô com o piso de vidro? Sim. Eu tô lá dormindo, rapaz, e tô eu e as meninas. As meninas também. Tinha quase ninguém lá. Sim, sim. Mas tudo, tudo, é tudo que ajuda, né? As senhoras, né? Tinha o quê? Qual a idade? 50 anos? 60? Então, é tudo senhora. A mais velha, né, gente? Que eu levo as senhorinhas, que é pra elas também viverem, né? Sim, sim. Então a mais velha, gente. A mais velha é 40 anos. 40 anos a mais velha tinha. A mais nova, 24. Meu Deus. Aí, rapaz, elas me acompanham, né, rapaz? E a gente tava dormindo, uma delas começou a gritar. Só gritar, rapaz. Eu olhei o piso de vidro, eu olho e eu escuto no piso, assim, ó. No piso. Ali por baixo. Nossa, que loucura. Eu acendo a luz, você não vai acreditar. Parece mentira o que eu vou falar. Era um tubarão. O quê? Batendo o bico, assim, ó. Tinha tubarão naquelas águas. O quê? E você fica vulnerável, porque são uns bangalôs, ó. Você falou. Você me estoura aquele vidro, velho? Já era. Acabou. Posso falar? As meninas desesperadas, eu falei, para que eu tenho... Eu sou protegido. Mergulhei. Falei, fica olhando pelo vidro. As meninas tudo pelo vidro olhando. E foi legal, porque eu olhava de baixo pra cima e elas estavam de saia. Eu vi o bangalô. Aí... Sim, sim, sim. Eu não... Rapaz, o tubarão veio pra cima de... Aí... Posso contar, mãe? Pode contar. Eu mergulhei. Naquilo que eu mergulho. E eu que eu dou a volta pro baixo, eu dou de cara com quem? Com quem? Lula Molusco. Lula Molusco. Você estava na fenda do biquíni? Não, eu estava vendo de baixo pra cima uma fenda no biquíni. Rapaz, o Lula Molusco falou... Olha pra trás, quando eu olhei quem era. Que era o tubarão. Tubarão, olha, pra mim, com aquele monte de dente, aquele... Aquilo era uma serra. Ele veio. Na hora que ele veio, eu fiz... Rapaz, aí... Aí eu mostrei meus dois, né? Meus Lula King Fu. Sim. Eu Lula King Fu, sabia não, mãe? Aqui, ó. Eu comecei a fazer o catar. Que é isso? Você vai me dizer que você tentou sair na mão com o tubarão? Eu não tentei sair. O quê? Vamos ver se você repara. Vamos ver se você repara uma coisa. Ó, o que eu estou te mostrando? A palma das suas mãos. Tá, mostrou as mãos aqui. Tá, perfeito. Dá pra ver alguma diferença? Não estou percebendo aqui de longe. Essa aqui é biônica. A sua mão esquerda é biônica? Essa aqui não é minha. Mas olha, parece muito como a de carne e osso. Olha a pele, perfeição. Mas isso aqui eu fiz. Isso aqui é o primeiro mundo de Israel. Isso deve ser caro, hein? Imagina, o dinheiro não é meu. Não é assim. Aqui, ó. Faz certinho, ó. Não tem emenda, rapaz. Eles soldam aqui, ó. Solda aqui, depois passa de chadeira. Você quer me dizer que isso daí é consequência de uma luta corporal com o tubarão, é isso? Essa mão aqui, até então eu tinha. Ele veio, aí eu segurei no queixo dele aqui, ó. Tá. Segurei no queixo, trouxe ele bem de frente. Assim, eu olhei no olho dele, aquele olho bonito dele, rapaz. Tá. Aí nisso, ele abriu a boca. Na hora que ele foi me comer, aí eu fiz assim com a mão. Aí ele, nhaque, tirou aqui, ó. Ficou um cotoco aqui, ó. Cara, que loucura. Aí, enquanto ele comia minha mão, eu dei a volta por trás dele, peguei aqui no pescoço dele, dei um mata-tubarão. Não, mata-leão, no caso. Ah, no caso, tubarão. A história do leão, quando é semana que vem. Aqui, ó. E aí eu tô aqui, ó. E aí as mulher lá em cima torcendo. Pelo vidro eu via. E elas torciam e batiam. As meninas tadinhas, sem roupa, né? Ah, eu vendo a fenda do biquíni. Aí. Ah, rapaz. Aí eu aqui, ó. E eu rolando com ele. Sim, sim. E eu aqui, ó. Ele não tem as barbatanas na lateral? Aham. Na hora que eu rolei, que eu deitei no chão, ele pegou a barbataninha essa esquerda e fez assim, ó. No chão, ó. Aí eu soltei. Isso aí no caso. E no jiu-jitsu tem que soltar. O que que ele fez? Ele pediu água. Amém? Olha, pastor, é, o nosso tempo tá curto aqui, mas eu tenho certeza que a sua história conseguiu inspirar milhares de pessoas. O cidadão que ligou o rádio na Band FM estava, às vezes, em depressão, triste, achando que não tem mais saída pra vida dele. Fique feliz. Levante a sua cabeça, porque um dia você pode estar perdendo o seu punho numa luta corporal com o tubarão, na Indonésia, num bangalô distante da capital. Esses dias eu, eu, você sabe que eu tava, eu tava passando lá na rua e eu vi, né, no alto de um prédio. O prédio tinha cinquenta andares. E eu vi. Eu tava passando e vi. Aí, rapaz, e quando eu vi, eu falei pro meu piloto, que eu tava de helicóptero? Sim, sim. Pousa ali, pousei. O que que tá fazendo aí? Vamos me matar, ó. Rapaz, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Existe uma solução. O que que você falou pro cidadão que tava aqui? Desci. Mandei o piloto desligar. Põe no ponto morto. Deixou o helicóptero no ponto morto. Fui lá, falei, você quer o quê? Não, pra mim a vida não presta mais e tal. E aí eu comecei, fiquei ali, rapaz. Do lado dele, falando. Sim. Orientando. Rapaz, não faz isso. É, é, é. E tô ali, fiquei uma hora. Uma hora e meia. Rapaz, aí meu piloto buzinou o helicóptero. Eu olhei pra trás, o piloto fez assim, bateu a mão. Falei, o que que foi? Ele falou, o senhor tá atrasado. E a gente ia pra uma partida de, 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 de pôquer. Não, não era pra missão. Não, não, pôquer. É, eu, Neymar, Robinho. A galera pobre aí. É R9. Aí a gente ia jogar pôquer. Tá. Eu falei, meu filho, ou você vem ou você tá me atrasando. Ele falou, eu não vou, eu preciso de uma ajuda. Rapaz, e o piloto batendo a mão. Você, evidentemente, abriu mão do pôquer, de uma jogatina, um jogo de azar, pra ajudar a socorrer o rapaz. Mas, rapaz, do céu, do jeito que eu tava, eu pus o pé nas costas e empurrei. Tá bom, pastor. Amém! Amém! Tchau!